Quem veio agora, tá mostrando o violão dele, mostra aí o violão dele pra câmera, mostra Eita, violão bonito, tá apoiando até na mesa, esse aí é nosso quem veio Quem veio que toca violão Toca o violão, quem veio, canta mãe pra quem é que toca o violão Terramou? Ouvira do Ipiranga a raiz plácida de um sol verão Canta aqui, canta, mostra o violão aí pro povo, mostra Canta, abre a boca e canta, canta que Jesus te ama, canta Canta aqui, vai cantar não, Kim? Mostra o violão aí pro povo ver, mostra Mostra o violão pro povo ver aí, mostra o violão Ai não, é o que é que falou, ai não Mostra o violão aí, deixa eu ver o violão Deixa eu ver, deixa eu ver o violão primeiro Olha gente, olha só o violão de Kerk, ó Olha que violão lindo é esse, gente É um cavaquinho, gente É um violão, olha que coisa mais linda esse violão de Kerk, gente Meu Deus do céu, quem vai tocar? Toca aqui pra gente ouvir Toca, louva aí pro senhor, louva Louva pro senhor Cantar pra Jesus lá no céu Pra Jesus lá no céu Oh Jesus amado, Jesus poderoso Oh Jesus olha aqui, Kerk tocando pra ti Oh Jesus olha aqui, Kerk tocando pra ti Toca Kerk, toca Kerk, toca Kerk, toca Kerk que Jesus tá te vendo tocar Toca, 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 toca Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aí é pra você tocar pra Jesus lá na igreja, viu? Eu vou trazer um violão bem grandão que você vai tocar pra Jesus na igreja Você vai ganhar um, quando a igreja estiver pronta Você vai ganhar um violão grande Pra você ficar lá, lá em cima tocando, viu? Tá certo? Quer tocar pra Jesus? Aí, aí, tocar pra Jesus, tá vendo, gente? Como ele sabe que tocar pra Jesus é bom Louvar pra Jesus é bom, né, Kim? Você ama Jesus, Kim? Ama? Você ama Jesus? Amém, amém Esse violão de Kim Véi é pra ele ensaiar Pra ele louvar pra Jesus lá na igreja Ele vai tocar lá na igreja pra Jesus Olha aí, ó De sandália bonita, toda arrumada De blusa lilás Oh, Glória, né, mãe? E manda aqui, vou mandar o chazinho dela, ó Tá bom, mãe, esse chá? Ixi, mãe, tá tão ruim assim o chá Chá de canela Folha de goiaba Alecrim Quer mais coisa? Tá bom demais Aí ele mostrando o violão dele, ó Ele gosta de ser filmado Quem vem gosta de ser filmado Eita, nós! Bora ver o que ele quer fazer aí Ele quer sentar pra mostrar o violão Mostra aqui Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Agora toma um chazinho Quem vai tomar um chazinho agora? Chazinho gostoso, né, Kim? Tá bom, Kim, o chá? Joga fora não, né, mãe? Mãe já bebeu tudo, mãe? Mãe tá falando pra quer que não joga fora Fala, mãe, pra ele não jogar fora Manda ele beber tudo Vai cair aí a xícara Não joga fora Ele consertou isso aí Foi, Tio Deli? Consertou? Tio Deli tá fazendo falta, mãe? Já tá em São Paulo, já Aham Obrigada Tio Deli tá fazendo falta, mãe comecei Obrigado.